O que é o Maestro? Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo, se amar na mel vai escutando O campo dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Dronzear o corpo todo sem censura Usar a liberdade de uma vida sem frescura Se vocês não vêm comigo, nada disso tem valor Do que vale um paraíso sem o amor Se você não vêm comigo, tudo isso vai ficar O horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Se você não vêm comigo, nada disso tem valor De que vale um paraíso sem o amor Se você não vêm comigo, tudo isso vai ficar Além do horizonte Existe um lugar Existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Além do horizonte Além do horizonte Além do horizonte existe um lugar E assim, se você não vêm comigo, nada disso E assim, se você não vêm comigo, nada disso